Bom dia, 4, 13, 13, 19, 35 Sou Dilmar tentando arrumar o farol aí Retomamos o serviço Olha como é que tá o cidadão aí Ontem de madrugada o nariz ainda sai o sangue aí Mas aí, onde você Tem mais um quilombo pra frente aí de fila do galé Nossa, tô aguentando assim mais não Fila demais, o tempo todo Olha lá pra trás E é isso aí, né, galera Vou mostrar aqui esse expensor Essa mangueira azul pequenininha Olha lá, é o que vem o ar lá do balão Eu podia ter puxado um ar aqui desse balão aqui Mas puxei o ar do balão da carreta que já tava lá já Aí esse pega, vai, vai pra chavetinha dentro da cabine Esse aqui é o que leva o ar lá pro balão do suspensor A bolsa do suspensor Agora mostrar aqui na bagunça O tic tac, né, o tic tac é o... É esse aqui, ó Ó Igual ele tá pra cima Agora tá descendo Tá descendo o suspensor Então foi uma das minhas coisas que eu fiz, viu, galera Olha lá Descendo Desceu o eixo todo Então Qual que é a vantagem? Se eu não precisar descer Do caminhão Que essa chavinha tava lá nos pés da carreta Aí você vem aqui mesmo Aqui você vai subir até um asfalto mesmo Um top mais forte Pra não escorregar Você pega e levanta Até carregado Quando ele tá carregado Ele... Ele não... Não sai do chão Muito difícil sair do chão Sei que o peixe vai um pouco mais traseiro Mas ele vai pesar O peso em cima da tração Ele vai baixar o peso em cima da tração, né Que aí o... É... Menos a chance que o carro Patinar E um caminhão desse patinar carregado, galera Pode quebrar, viu Aí é perigoso Esse aqui ainda vai que tem cubo redutor Mas se for um Scania Um Volvo Com diferencial canelinha Aí ele... Mas o peixe é quebrar Quando ele patina Tamo aqui pra carregar Até onde enxerga tem caminhão Não tem previsão Agora... Agora acho que é oito... É... Quase nove horas E... Não sei não, viu Se eu conseguir sair daqui até lá Umas duas, três horas da tarde É... Tô no lucro Era pra eu ter vindo de madrugada Às três horas da manhã Mas eu ainda tô meio... Meio baqueado aí, né Pra cirurgia E o tempo aqui tá muito seco Então... Dormir de noite Tá complicado aí É isso aí, né, galera Graças a Deus Já dei uma viaginha Já dei duas viaginhas Tamo aí devagarote aí, né E vamos fadendo outras coisas, galera Olha outra rota Se bobear outro tipo de serviço Que eles têm da fila aqui Não tá bom não Apesar que todo lado aqui Tá ruim também Tenho conversado com a galera aí Que tá na carroceria Os colegas meus Falou que também não tá bacana, né Que ainda não... Não voltou no serviço Tem dia que... Tem semana que ele fica parado Aqui o... O frete é mais barato Mas pelo menos todo dia trabalha, né Pelo menos um, mano Esse filão aí Nossa, mano É isso aí, né, galera Tamo aqui Recuperando Quando eu conseguir carregar Volto aí Fazer outro vídeo, beleza Tchau, tchau 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 Tchau